Olá, sejam bem-vindos! Meu nome é Marina Torrecilha, eu sou ilustradora no estúdio Jogos Aurora e hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula sobre desenvolvimento visual e da narrativa para jogos. Nessa aula nós vamos iniciar a introdução às cores e em seguida a aplicação delas no universo dos jogos. Então vamos começar? Lembra lá no primeiro vídeo quando apresentei essencialmente as áreas e funções para a produção de um jogo? Eram elas, Programador, que faz a programação do game e toda a inteligência artificial Design de jogos, que é quem faz o planejamento do jogo, sua produção de ideias do início ao fim Também vimos o Designer de som, que é quem compõe tanto as trilhas da fase como a sonoplastia E a produção visual, que é onde todo desenvolvimento visual do game é criado. Já na segunda aula, criamos nosso primeiro jogo através da simples ideia de um labirinto Lá tivemos a função do Designer e da arte do game. A gente viu que nos ajuda muito fazer uma ficha técnica do jogo. O certo é fazer antes de começar, só que muitas vezes durante o percurso alguns dados podem mudar Porque a gente pode avançar e criar coisas novas ou perceber que tinha muitos elementos e simplificar deixa o jogo mais bacana. Na nossa ficha técnica de criação do jogo, nós tivemos o gênero, o estilo visual, o roteiro e o objetivo, os personagens e outros elementos visuais do jogo. E nesse vídeo, nós vamos falar das cores e as intenções por trás delas. As cores correspondem aos fenômenos físicos gerados pela luz E quando começamos a entender seu universo, iniciamos um processo de racionalização das nossas escolhas E entendemos o porquê de certos elementos serem como eles são dentro do audiovisual Por exemplo, vocês sabiam que a cor emite uma sensação de frio e calor? Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz Quando falamos em luz, quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada E sim a tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente Por exemplo, quando temos um ambiente muito claro, ele acaba se tornando estimulante Por isso que clínicas e hospitais são tão claros Pois os profissionais dependem e precisam desse estímulo para realizarem com atenção seu ofício Já ambientes com a luz mais suave são excelentes para relaxar Atualmente, no ambiente gráfico computacional, as cores são definidas como Tríade aditiva e tríade subtrativa Mas o que eu vou iniciar mostrando aqui é a teoria das cores através do universo tradicional das artes plásticas Para podermos entender melhor suas aplicações e seguirmos para as definições atuais Tradicionalmente, as cores são definidas como cores primárias Secundárias, secundárias e terciárias Cores primárias Bom, as cores primárias são definidas por serem aquelas que não podem ser geradas na mistura de outras cores Porém, através delas que nós podemos criar todas as outras São elas o vermelho, o amarelo e o azul Já as cores secundárias é a mistura das primárias com as secundárias Que é o vermelho arrocheado, o vermelho laranjado, o amarelo esverdeado, o amarelo laranjado, o azul arrocheado e o azul esverdeado Agora sim, nós temos a roda das cores A cor pura se chama matiz E a partir de agora, veremos a matiz, cor pura, misturada com branco, cinza e preto Que gera uma tonalidade, saturação e sombra E nessa nova roda das cores, a gente pode ver toda uma escala mais completa Onde Hill é a cor matiz Tint é a tonalidade, que é a quantidade de luz, de branco presente na cor Tom, que é a saturação E shade, que é o brilho sombra Cor matiz, em inglês, Hill É o que define as tonalidades das cores Por exemplo, o amarelo, o verde, o roxo, são matizes Dessa forma, a gente pode concluir que todas as cores são matizes Sejam primárias, secundárias e terciárias E a tonalidade, em inglês, tint A tonalidade é a mistura da matiz com o branco Ela corresponde à quantidade de luz, branco, presente na cor Dessa forma, quando se acrescenta branco a uma matiz Ela fica com uma tonalidade mais clara Por exemplo, quando a gente mistura o vermelho e o branco Atingimos uma tonalidade mais clara ou a matiz rosa Já a saturação, em inglês, tone É quando misturamos uma cor matiz com cinza Diz respeito à pureza da cor Quanto mais pura a cor, mais saturada ela será No caso da comunicação visual Pode-se diminuir a saturação de uma cor pela mistura dela com cinza Quanto mais cinza misturarmos, menos pura ela será Nesse quadro abaixo, vemos, da esquerda, um círculo em vermelho puro Conforme vamos caminhando para a direita, o vermelho vai ficando cada vez menos saturado Até que no último círculo, temos o cinza Já na sombra, no shade, é quando uma cor matiz é misturada com o preto Mas e o preto e o branco? O branco e o preto são resultados da presença ou ausência de luz A cor branca é a luz É a representação de quando há uma reflexão total das sete cores Já a cor preta, nada mais é que a ausência total de luz Onde as cores não se refletem, elas são absorvidas Nesse quadro, a gente tem a união de tudo isso que a gente acabou de ver As cores primárias, secundárias, terciárias A tonalidade, a saturação e o brilho e sombra Dentro dessa roda, a gente pode agora entender melhor o que são as cores quentes e as cores frias As cores quentes, como eu mencionei anteriormente São aquelas que nos transmitem a sensação de calor E portanto, estão associadas ao fogo, à luz E as cores frias, transmitem a sensação de frio associadas à água, ao gelo São elas, os azuis, os verdes e os violetas Agora, nós vamos conhecer as cores complementares e análogas As cores complementares são aquelas que apresentam maior contraste entre si Estão localizadas nas extremidades opostas às cores primárias no círculo cromático Já as cores análogas são aquelas que estão próximas umas das outras dentro do círculo cromático Note que cada uma das cores análogas compartilham uma mesma cor básica A tríade segue as complementares Só que são três cores opostas com espaço igual no círculo É isso aí, galera! Por enquanto, esse vídeo está apresentando a teoria das cores No próximo, nós vamos ver essas teorias aplicadas nos jogos Então, até a próxima aula!